A partir de que momento que você entendeu que ele seria o nome adequado para você? Porque você ia sair do governo, você ia abdicar de 11 meses de mandato, não é isso? É para uma pessoa que você deveria ter muita confiança. Quando é que você decidiu ser, rapaz, o melhor nome é João Azevedo? Olha, eu trabalhei com esse nome em 2016. Você lembra? Na prefeitura. Na prefeitura. Acontece que me parecia que ele não estava ciente do que é ser candidato, né? Porque ser candidato é você correr atrás, amiga. É você convencer as pessoas, você disputar a ideia. De porta em porta, né, Ricardo? De porta em porta. E aí começou a ter as coisas e todos perceberam que ele não iria adiante para disputar a prefeitura. A gente não governava a prefeitura, era uma disputa diferente. A gente não se responsabilizava porque nós éramos, na prefeitura, oposição, né? Então, houve a mudança dele, antes, inclusive, de começar a campanha, por Cida Ramos. Que era uma outra aposta porque a gente aposta para poder ir criando quadros. É assim que é a vida, né? Ele não deve ter gostado disso, mas, efetivamente, ele não conseguiria ter pique, ritmo, né? Para poder enfrentar aquela campanha de 2016. Em 2018 era diferente. Eu estava no governo. Era uma campanha de continuidade. E eu via as pesquisas. As pessoas votariam no governo. Fosse quem fosse o candidato, as pessoas confiavam no governo e dariam a condição para que aquele governo pudesse continuar, né? Pois bem, então, quando a gente percebeu isso aí tudo, aí eu, novamente, trouxe de volta o nome dele para discutir ao lado de outros, né? E o nome dele, no momento que a discussão era muito gerencial, né? O Brasil não teve uma eleição normal em 2018. Foi uma eleição muito atípica. Então, nós decidimos sair com um nome desconhecido, porém, que pudesse inspirar alguma coisa como gestão, como um nome gerencial. Tecnicamente. Tecnicamente. Mais um técnico que um político. Foi uma estratégia. Foi uma estratégia que nós adotamos, né? E eu fui acompanhando. E deu resultado. E deu resultado. Nós ganhamos, ganhamos no primeiro turno. É isso. Mas eu estive aqui, rapidamente. Você arrepende? Olha, eu nunca... É difícil eu me arrepender das coisas. Sabe por quê? Porque se eu confiar, se eu confiar, eu faço a mesma coisa. Eu sou desse jeito. Eu quero continuar confiando nas pessoas. Porque se eu deixar de confiar, eu tenho que fazer outra coisa na vida. Eu não vou fazer política. A pior coisa é você desconfiar de todo mundo. Eu não sou desse tipo. Então, eu prefiro continuar confiando. E todo mundo sabe que o que aconteceu é de responsabilidade única e exclusiva dele, João Azevedo. Ele fez uma opção. Ele se agarrou com quem não tinha construído a vitória dele. Ele começou a afastar todo mundo. Ele começou a, inclusive, me afastar e tal. E eu, naturalmente, respeitei isso. Até que chegou um momento que não dava mais, porque o Estado começou a acabar com o círculo do coração, com a caravana do coração, que era algo muito pessoal aquilo. Tudo que a gente fazia, eu sabia os detalhes. Eu ia para dentro. Eu sabia perfeitamente quem era quem. Então, era isso. E ele refugou tudo isso. Tentou estabelecer uma distância entre a minha sombra e o que ele iria fazer. E deu tudo errado. Porque ele parou o Estado três anos. E, no último ano, agora disse, vamos fazer aqui. Vamos prometer. Vamos fazer ordem de serviço, ordem de serviço, ordem de licitação. Só que não é assim, né? A Paraíba não pode perder três anos. É muito tempo.